Música Na semana que vem, a Assembleia Legislativa realiza uma reunião plenária para debater a segurança das barragens existentes em Santa Catarina e os direitos das famílias que moram em áreas próximas. O debate tem apoio do deputado Fabiano Dalluz, do PT, que ocupou a tribuna para falar sobre o evento proposto pelo Movimento dos Atingidos por Barragens. De acordo com o parlamentar, deverão participar lideranças políticas e membros de entidades sociais. Também foram convidados representantes da Agência Nacional de Mineração. O deputado Fabiano Dalluz coordena a Frente Parlamentar dos Direitos das Famílias Catarinenses atingidas por barragens. Ele lembrou que a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, despertou a atenção sobre o nível de segurança dos represamentos existentes em Santa Catarina. A reunião está marcada para a próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, no Plenarinho, e é aberta ao público em geral. A nossa preocupação com relação a esta situação das barragens de Santa Catarina é justamente porque nós temos 177 barragens construídas, 288 em fase de construção, ou de liberação, ou de autorização. E agora o governo federal está exigindo a fiscalização e inspeção de 44 dessas barragens. E nós temos 9 barragens no sul do estado que são de rejeitos de minério. Destas, 7 deverão passar por inspeção. Mas a questão é que não são só as barragens. Nós temos um outro grande problema, que não há hoje um plano de evacuação. Os moradores das áreas de risco não sabem como serão informados em caso de uma urgência e nem para onde deverão correr, para onde sair, para onde fugir. Então, um pouco é chamar a atenção justamente para que nós temos que abrir os olhos sobre os problemas que nós temos aqui. E aí E aí